Do Rafa123 Eu tô aqui hoje pra gravar Vídeo de Brawl Stars Tô quase conseguindo O Bo Que fica com 3 mil Vou mostrar meu melhor personagem Que é que eu mais gosto Gente eu vou batalhar aqui Tá bom? Eu vou batalhar aqui um pouquinho Pra upar meu Brock Tô tentando colocar todos com acidez Gente eu tô aqui com meu amigo Guilherme Fala aí Guilherme E aí pessoal? Ele ficou aqui com inveja que eu tenho mortes Como é que as pessoas se perguntam? Como é que o cara consegue morrer? Eu ganhei numa caixa Numa caixa de 10 fichas de estrelas? Não Numa caixa normal? Sim Agora fica quietinho Sortudo hein? Bora aqui gente Eu vou matar essa rosa aqui Eu matei Só que ela aproveitou Que eu matei ela E pegou os trocinhos verdes Eu acho que esse 40 É pra mim Vou tentar matar aqui Esse barro aí Vixe aí Ai não corre Esse cara aqui Vai ficar longe de mim Bora aqui gente O cara aqui O cara aqui tá tentando me matar Mas não vai conseguir não Cara burro Gente eu acho que eu vou morrer Eba não morri Bom demais não ter morrido Só tem 3 pessoas vivas E esse robô aqui Finalmente parou de me seguir Tentar matar esse Brock aqui Gente já volto Depois eu vou gravar um vídeo Jogando com a Madu e com o Guilherme Gente Vai ser legal Vai ser legal Daqui a pouco Quando eu acabar esse vídeo aqui Já vou começar Tá bom? Gente agora tá no combate Eu encontrei o cara ali Vixe meu Tem segundo Tem problema não Tem segundo Gente tô tentando conseguir Mais rápido possível Vou Mais rápido possível Tá demorando um pouquinho Por causa que É difícil né Vou abrir aqui essa caixa Gente o morte Eu consegui abrindo Essas caixas aqui Foi fácil Vou abrir Bora lá gente O Guilherme Eu tava pedindo Pra usar meu morte Só que eu não posso Porque ele já tá classe 10 Eu tô tentando colocar Primeiro todos Classe 10 Pra depois colocar Classe 15 Entendeu? Ah Você sabe que o morte é um Mítico né Eu sei E eu ganhei ele sem a cartola Gente eu fui muito pró Sabe por quê? Eu já ganhei o Cartola Por causa que eu ganhei um Morte já sem cartola O que é isso Morte sem cartola Você vai ver depois Eu ganhei a skin Personalizada dele Qual é a skin personalizada dele? É aquela lá Que eu falei É aquela lá Que eu tenho Gente o Guilherme aqui Não para de falar Fica quietinho Não É meu vídeo Que eu preciso postar ele Bora Gente, depois dessa partida Eu vou encerrar o vídeo Por causa que eu vou jogar com O Amadu e o Guilherme Se eles quiserem, né Mara que eles queiram Aqui a gente Eu pego, aproveito E tento botar esse caninho Bem difícil Desertei Agora eu venho aqui Usar minha ult Eu errei, praticamente Gente, se eu não correr daqui Eu morro Corre desse burro Gente, morri Fiquei em quinto Não dá pra vencer desse burro Tá, gente Encerra o vídeo por aqui Tá? Valeu E... Uh... Uh...